O grande milagre de Hanukkah, como a gente sabe, foi que os Hashmonaim encontraram no Beit HaMikdash uma latinha de óleo que estava pura. Os gregos entraram no Beit HaMikdash e purificaram todos os óleos e quando entraram os Hashmonaim, eles encontraram Pach Shemen, uma latinha de azeite, que eles acenderam a menorar com isso e durou os oito dias e foi um grande milagre. Se a gente olhar no Tanakh, tem pelo menos mais duas histórias que estão ligadas com Pach Shemen. A primeira é quando Jacob vino, ele fugiu do Iessal, do seu irmão e aí ele teve um sonho, ele sonhou com uma escada que estava na terra, aqui na terra, a base dela mas o topo dessa escada estava lá no Shamaim e ele viu os anjos subindo e descendo. Quando ele acordou, diz a Torah do Shá, que ele viu que Hashem estava com ele, que Hashem havia prometido que ele ia acompanhá-lo. Então ele pegou uma pedra, que ele tinha colocado a cabeça dele em cima dessa pedra e a Torah fala, vai Itzok Shemen al-Roshah. E ele jogou azeite nessa pedra e ele prometeu que quando ele voltasse da casa do Laval, seu futuro sogro ele ia usar dessa pedra aqui para fazer um monumento. E realmente quando ele estava voltando, aconteceu um episódio de Pachat Vaislar que ele estava atravessando um vale junto com a sua família estava colocando todos os filhos, as esposas, de um lado de um vale e a Torah fala, vai evater Yaakov levador, vai haver kish imó e aí Yaakov Avino ficou sozinho, vai haver kish imó e veio um anjo, que era o anjo do Iessal, para poder lutar contra Yaakov. Nossos sábios falam, o que ele foi fazer do outro lado? Ele esqueceu Pachim Kitanim. Está escrito natural, vai evater Yaakov levador, antikrei levador, ele alecadou. Ele voltou para poder pegar uma latinha de óleo que ele havia esquecido daquele lado. E quando ele ficou sozinho para pegar aquela lata de azeite veio o sar, veio o anjo do Iessal, que Iessal representava o mal e lutou contra Yaakov. Yaakov venceu essa guerra. Diz o Midrash, assim está escrito também no livro Dorosh Dorosh, Dorosh, Dorosh David, que ele traz o Maharshal, muito ridush, que ele fala Aquela latinha de óleo que ele havia esquecido, Yaakov Avinu disse ao Dorosh David, que ele queria levar com ele para aquela pedra que ele tinha escolhido, que essa é a pedra que ele ia fazer um monumento, ele queria jogar óleo, azeite naquela pedra para poder fazer um monumento, para agradecer a Hashem, que ele voltou em paz da casa do Laval. Então a gente encontra mais um conceito aqui de uma lata de azeite que ela foi usada quando combateu Yaakov o Saroshel Iessal. Quando Yaakov Avinu venceu a guerra contra o manjo de Iessal, ele pegou uma latinha de azeite que ele havia esquecido e ele voltou para pegar uma lata de azeite que com essa lata ele queria fazer um monumento para agradecer a Hashem. Então a gente está vendo aqui a Messirut Nefesh, a entrega que teve Yaakov Avinu. Ele falou, eu esqueci uma latinha de azeite que com ela eu quero agradecer a Hashem, fazer um monumento. E no que ele voltou para pegar essa latinha de azeite, ele encontrou o Saroshel Iessal e ele lutou contra ele. No Melachim Bet tem uma história que tinha uma mulher que era esposa de Ovadiah. Ovadiah era um profeta que naquela época tinha uma mulher ruim chamada Izevel que ela queria matar todos os profetas de Amisrael. E esse Ovadiah, ele escondeu 100 profetas e ele dava pão e água para eles. Ovadiah, ele se colocou em risco e ele protegeu 100 profetas. Uma hora acabou o dinheiro, ele teve que pegar dinheiro emprestado. Quando ele faleceu, veio o cobrador para a esposa do Ovadiah e falou, eu quero o meu dinheiro, senão eu vou pegar teus dois filhos como escravo. Diz o Navi, ela correu para o Enishá e falou, o meu marido morreu, e você sabe quanto que ele era temente a Shem, e agora veio aqui o cobrador, ele quer pegar meus dois filhos como escravo, e eu não tenho como pagar. Ele já falou, o que você tem na sua casa? Ela falou, eu tenho um pouquinho de azeite. O Avadiah, ela pega emprestado das suas vizinhas, de todo mundo que está do lado, potes, e você vai pegar um pouquinho de azeite que você tem, vai jogar nesses potes, e vai acontecer um milagre, que um pouquinho aqui de azeite, ele foi jogando em vários e vários e vários potes, até que uma hora acabou, ela já não tinha mais nenhum cli para poder colocar o azeite, e assim o profeta Enishá falou, depois desse milagre, que ele pegou um pouquinho de azeite, ela foi jogando em todos os kadim que ela tinha, em todos os jarros que ela tinha, agora vende esse azeite, e você vai ter muito dinheiro. Então a gente está vendo uma história parecida também, de Hanukkah, que a gente viu que o profeta Enishá deu uma brachá, que um pouquinho de azeite que tinha, a esposa do Avadiah, ela colocou em várias e várias garrafas, em vários potes de azeite, para poder vender. O que tem em comum, entre o azeite que Jacob Avino foi pegar, e lá ele lutou contra o Estava, o que a esposa de Avadiah, ela também aconteceu um milagre com ela, que ela teve mais azeite para colocar, e o parxemen de Hanukkah. E também a gente sabe que sobrou um pouquinho de azeite de Hanukkah, que com um pouquinho que deu, deu para durar oito dias. O que tem em comum esses três azeites? De Jacob Avino, de Elixá, que ele deu uma brachá e do azeite de Hanukkah. Esse livro do Dorás David, ele fala uma coisa muito bonita, ele fala que aqui a gente está vendo três lutas do bem contra o mal. Jacob Avino, ele lutou contra Saro Shelesav, e naquele momento, o Saro Shelesav falou, como você chama? Falou, Jacob, agora você chama Israel, que Sarita Meloim, você brigou, entre aspas, com Hashem. Quer dizer, é um nome estranho. Nós somos chamados de Israel, por quê? Porque a gente brigou com Hashem, a gente venceu. O que significa brigar com Hashem? É um nome estranho. A gente é chamado de um povo que briga com Deus. Está aqui se botou. Na verdade, é o seguinte, nós temos um contato diretamente com Hashem. E a gente tem condições, através da nossa filar, de mudar um decreto. É como se Hashem decretou uma coisa, e a gente implora para que ele cancele esse decreto. Hashem fala, não. A gente implora mais uma vez, a gente implora, e Hashem fala, ok, vocês venceram, e eu vou mudar o decreto. A gente que via rola, entre aspas, a gente venceu Hashem. Esse é o poder do Yehudi, de conseguir mudar o Magzerah, conseguir mudar o decreto ruim, através da tefilah. E é isso que o Shemem, ele representa. Lutar contra essa vara, lutar contra o mal. E a gente venceu. Aqui a gente vê também no profeta, que a mesma coisa, o Wadiah, ele lutou contra o mal de uma mulher chamada Izebel, que ela queria acabar rasvejando com a Nevoa e a Misrael. E depois a gente vê a mesma coisa em que o Hanukkah, que lá, os gregos, eles queriam impurificar, eles queriam usar somente o raciocínio e a beleza física, e não acreditarem no espiritual, na alma, do que realmente a gente vai aqui para o mundo, para a gente poder melhorar espiritualmente. Então, um pouquinho de azeite, que ele afasta muito a escuridão, um pouquinho de luz, afasta a escuridão, é quando prevalece o bem contra o mal. se é Esav, que ele queria acabar Harila fisicamente com a Misrael, se é Izebel, que ele queria acabar com o nosso contato com Deus, através dos profetas, e se são os gregos que queriam acabar com toda a nossa filosofia de vida, todo o nosso meio de vida, nosso modo de vida, que ele está ligado com as coisas espirituais. Daqui a gente aprende que um pouquinho de azeite, um pouquinho de luz, ele afasta o mal. Ele afasta Esav, nossos inimigos físicos, ele afasta também Izebel, que era um inimigo que não quer que a gente tenha contato com a Shem, e ele também afasta a linha dos gregos, que eles acreditavam apenas no corpo, não acreditam na alma, não acreditam em Olamabá. Que esse azeite desse ano, que nos dê força, para que que tzat or doche arbechosech. Que esse azeite, essa luz de Chanukah, nos dê força para que a gente consiga estar mais próximo de a Shem, que a gente consiga ter contato com a Shem, e assim, a gente vai poder logo logo acender a menorá no beit amigdash, bim herá bem ameno. Amém. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.